Cuidado, cuidado, cuidado. Esse vídeo contém spoilers sobre a quinta temporada de La Casa de Papel. Então se você ainda não assistiu, eu recomendo que venha assistir outro vídeo do canal e pule esse. Ou deixe pra depois que você terminar a série. Mas eu acho que até esse ponto todo mundo já assistiu a série, né? Mas tá avisado. Então, salve, salve da Vinária! E essa é a Vila Geek! Quinta temporada de La Casa de Papel nos deixou com uma grande dúvida. Quem vai ser o narrador na reta final da série da Netflix? Os primeiros 5 episódios da quinta temporada de La Casa de Papel estrearam na Netflix e revelaram uma morte chocante. Se você já viu a série, você sabe quem eu tô falando. Nada menos, nada mais do que a própria Tóquio. Se você não viu, eu falei no início do vídeo de spoiler. Um dos lançamentos mais aguardados do ano na Netflix, La Casa de Papel, retornou para os primeiros 5 episódios de sua quinta e última temporada. Que é dividida em duas partes. Essa estreia no catálogo da Netflix, reservou muitas emoções com a gangue de ladrões enfrentando uma guerra grandiosa. O que deixou o público ansioso para descobrir o que vai acontecer na segunda parte da temporada. La Casa de Papel voltou com os ladrões ainda presos no Banco da Espanha. Tóquio, David e Manila tentaram se esconder do exército espanhol na cozinha. Mas logo foram localizados. David e Manila fugiram no elevador, mas Tóquio decidiu se sacrificar pelos amigos. Ela foi baleada pelos soldados, o que resultou em uma das mortes mais marcantes da quinta temporada. Eu sei rapazinho que vocês choram nessa cena. Mas ela caiu atirando, né? Porque ela não morreu antes de explodir as granadas presas em seu peito, levando vários soldados junto com ela, inclusive o Gandia. Mas com a morte de Tóquio, nós fãs ficam com uma pergunta na cabeça. Quem será o narrador da série na reta final? Tóquio não era apenas um dos ladrões originais desde o início do drama espanhol. Ela também foi a narradora de La Casa de Papel. Parece improvável que a personagem ainda esteja viva. Embora muitas teorias estão surgindo na internet, todo mundo quer dar um jeitinho dela ainda estar viva. Muito provavelmente, ela está morta mesmo. Então sua morte acabou com uma das teorias mais famosas da série. Tóquio seria a única sobrevivente do assalto. O que seria a razão pela qual ela foi escolhida como narradora da história? Até já fiz um vídeo aqui no canal, vou estar deixando aqui no card. Falando mais sobre esse assunto, mais detalhadamente sobre como a história acabou. O que que vai influenciar na série. É só ir lá assistir, o vídeo tá top, tá da hora demais. Então vou continuar aqui. Inclusive, ela quase não foi a narradora da série. Pois outros dois personagens estavam na lista. Eu também já fiz um vídeo sobre isso. Quem são esses dois personagens. Quem quer ocupar são os narradores da série. Vou estar deixando aqui no card. Mas não houve uma explicação do motivo para a Tóquio ocupar o papel de narradora. E principalmente, ainda não sabemos quem vai substituí-la. Como ela estava presente desde o começo da casa de papel, faria sentido que outro ladrão da primeira temporada assumisse esse papel. Algum deles inclui o Professor, Lisboa, Rio e Helsing. Em qual desses personagens você apostaria suas fichas? Se levarmos em conta que o Professor é quem reuniu a gangue e é essencialmente o líder deles, há uma boa chance desse tornar o narrador no final de La Casa de Papel. Será que isso vai se confirmar? Não sei. Mas outra grande pergunta que a série precisa responder nos seus últimos episódios é se os ladrões vão conseguir roubar o ouro do banco ou o plano deles vai acabar falhando. Já vimos que o plano elaborado pelo Professor tem várias etapas complexas e que ele parece sempre parado para qualquer imprevisto. Mas as mortes que vieram ao longo da história certamente vão abalar as estruturas do grupo. Vale lembrar também que o criador de La Casa de Papel reescreveu o final da série 33 vezes. Não é uma, não é duas, nem três. É 33. É coisa que não acaba mais. Então vamos esperar ansiosamente pela conclusão da produção. Já pensou? O cara reescreveu o final 33 vezes e ainda não ficou bom? Vai lá, ficou uma merda. Mas após maratonar os 5 primeiros episódios da 15ª temporada de La Casa de Papel, nós só vamos voltar a rever os personagens em 3 de dezembro. Data que estreia a segunda parte da 15ª temporada de La Casa de Papel, que inclui mais 5 episódios dessa série de sucesso. Mas aí, quem se acha que vai assumir o papel do narrador no final de La Casa de Papel? Eu apostaria no Professor. Eu acho que ele tem a maior chance de assumir o papel. Afinal ele planeja o roubo. Ele é praticamente o principal da série. Eu apostaria no Professor, ou se não fosse ele, acho que o Hill também teria uma grande chance de assumir esse papel. Mas comente aqui embaixo quem você acha que pegará esse papel. E vamos ver se você vai acertar ou errar. A minha aposta é no Professor. Deixa aqui embaixo a sua. Então se você não quer perder nenhuma novidade da Casa de Papel, se inscreva aqui em canal, ativa o sininho. Terço e sexto tem vídeo novo. Só tem vídeo da Casa de Papel? Não. Tem mais coisa. Tem anime, série, filme. Tem tudo relacionado ao universo geek, cara. Tem coisa que não acaba mais. Só vídeos é um top. Então o que você tá perdendo tempo, cara? Nessa tela aí, se inscreve aí. Vai, se inscreveu? Ah, valeu, né? Agora você é um ninja aqui da Vila Geek. Então já aproveita e deixa o seu like aí também. Que quem é ninja, já chega deixando o like. Então, até a próxima. Valeu. Falou. Fui. E...